Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Ate da Guerra Tudo tranquilo ai pessoal Vamos dar o retorno no som Quero mandar um grande abraço A todos os produtores de conteúdo Amigos do Brasil Canal Velho General Canal Bata e Defesa Canal Bom Combate Rogério Aritabian Felipe Quintas Rubem Gonzalez Leonardo Russo Canal Visão Estratégica Canal Homem do Espaço Coronel Montenegro Que está lá na Polônia Grande abraço a todos os companheiros Que militam em prol do Brasil Melhor pessoal Grande abraço a todos Os nossos parceiros Dessa grande rede De canais brasileiros Só as redes sociais dos nossos convidados Estão aqui na descrição Pessoal tudo tranquilo ai deixa eu dar uma ajeitada aqui o local A gente chama de parte de baixo do beliche aqui Esse arranjo do nosso Do nosso layout aqui Quero aqui parabenizar Mandar um grande abraço Para receber muito bem os nossos convidados O professor Lorenzo Carrasco Nos falando diretamente do México Jornalista Wellington Calazans Que está lá na Suécia Mas de olho na África Wellington eu quero te trazer mais para frente Para a gente fazer uma cobertura Só do que está acontecendo na África Esse nosso vizinho ai do outro lado do Atlântico Que é desconhecido Professor É um grande prazer ter o senhor de volta Aqui no canal Eu deixei o link aqui Do seu site na descrição Para o pessoal entrar em contato Gente Os nossos convidados Já são conhecidos aqui no canal Já estiveram diversas vezes O professor Lorenzo Carrasco Ele está no México Ele é mexicano Ele é autor de diversos livros Entre os quais o Máfia Verde Que tem na nossa lista de distribuição da Amazon Wellington Calazans Ele fala em diversos sites E é comentarista do telejornal E a televisão pública de Angola Que tem muita penetração lá Como se fosse o Jornal Nacional do Brasil Então, senhores, sejam bem-vindos A bordo O show é de vocês Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor O Hélio O Hélio, teu microfone está fechado Agora está Boa noite Agora está aberto Boa noite Boa noite Comandante Robinson Boa noite Professor Lorenzo Um prazer estar aqui de volta E espero que possamos Ter uma boa conversa Um momento Sempre bom com vocês Sempre bom com os senhores Um momento no mundo Exige uma boa conversa Para que todos possam ter uma noção Se a gente tivesse tido uma conversa Se o Biden e o Putin tivessem conversado direito As coisas não teriam chegado onde chegaram Professor, eu vou começar com o senhor Vamos pela ordem alfabética Eu quero saber o seguinte O New York Times publicou uma capa hoje complicada Dizendo que nós realmente entramos no mundo novo essa semana Talvez um novo rearranjo geopolítico É a nível mundial Porque os Estados Unidos não conseguiram impedir Ou não quiseram impedir a invasão da Ucrânia Eu queria as considerações iniciais do senhor sobre esse assunto Olha, o problema claro é que a decisão de Putin foi detonar o ordem mundial vigente É uma decisão deliberada Dado que esse ordem já havia sido violado em favor das potências hegemônicas É a dizer, foi violada inicialmente na Guerra do Golfo Sem justificativa Um bombardeio É a dizer, em que se estabeleceu as bases de esse novo ordem mundial Incluso arranjos Em as Forças Armadas Brasileiras Acontecieron Por exemplo, o despliegue De as Forças Armadas Hacia a Amazônia Foi uma decisão direita Que começava uma guerra por os recursos E era o novo ordem mundial A Rusia tinha o destino De ser um abastecedor de petróleo e gas Para o mundo econômico Não tinha planos de deixar que a Rusia Se reigiera, se reconstruyera E havia personagens importantes Como o próprio Henry Kissinger George Kennan Que foi um embajador muito importante Em Rusia Que alertaram que era uma tragédia O despliegue Hacia a OTAN Hacia as fronteras de la OTAN Hacia as fronteras rusas É claro que havia uma visão estratégica De balance de poder E ele disse Um país que sai do comunismo pacíficamente É dizer, deveria ser acolhido E ajudado em sua reconstrução E foi o contrário Porque havia que dividir a Rusia É dizer, essa era a ideia E foi encostando, encostando, encostando A OTAN Isso já está demasiado sabido Não precisamos repetir as cinco olas Que Putin describiu em seu mensagem Do 21 de fevereiro Do 21 de fevereiro Cinco olas de expansão da OTAN E eu posso dizer que Putin Em esse momento Dizou que levou ao extremo A questão dos acuerdos de Minsk Ainda isso E o falou com Macron E o falou com o primeiro ministro alemão E foi simplesmente inútil Qualquer apelo a isso Então ele tomou a decisão Era evidente que se tendria que tomar essa decisão De simplesmente evitar a qualquer custo Que a Ucrania Que é um povo irmão da Rusia E tem que lembrar que Kiev É a cidade originária da antiga A antiga Rusia E, basicamente, detonar esse orden mundial A gente diz Bom, está violando o direito internacional Desde o ponto de vista formal Está violando o direito internacional Mas um direito internacional Que não convém para a soberania dos estados Então, o que ele está planteado É o que está escrito no documento Do 4 de fevereiro Que se deu a conhecer lá Em Beijing A raiz da inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno No? O presidente Xi E o presidente Putin Ascinaram um documento que é histórico Porque mostra a base De o que deve ser o novo orden E emergente Eu digo mais A intervenção Em esse momento Em Ucrania Parece um contrasentido Mas isto aleja É a dizer, coloca mais longe A possibilidade de um conflito nuclear Porque se nos imaginamos Que Ucrania entraria Na OTAN Com capacidade nuclear Porque isso é o que disse Zelensky Em sua comédia De que pensava Que simplesmente Comunicações Iban a parar A decisão Que havia tomado O presidente Putin É a dizer, devolver e acabar Com o acordo Em que se desnuclearizava Irak É a dizer, perdão Ucrania Então Isto Isto Podemos dizer, afasta Muito mais clara Toda essa visão Por exemplo, que dentro De os próprios Estados Unidos E se refleja um pouco Em a visão Que tem O próprio presidente Trump Em que se desnuclearizava George Kennan E com Kissinger Eu acho que está surgindo Uma terceira visão Em a situação estratégica Que, desde o ponto de vista De Rusia Se poderia chamar A doctrina Putin É dizer, que está plasmada Nesse documento Que se firmou Em Beijing O 4 de fevereiro passado Então, eu digo Preliminarmente Isto Que eu acho Que Wellington Vai ter Uma visão Este Angular De outra maneira Sobre este Este acontecimento Pero Preliminarmente Eu falaria isto Comandante Obrigado Obrigado, professor Wellington Eu vou passar para você Só vou dar dois alertes Aqui para o pessoal Primeiro Gente Vamos dar o like Para ajudar o canal As redes sociais Dos nossos convidados Se encontram Aqui na descrição Do vídeo Vale a pena Você conhecer melhor O trabalho Desses senhores Eles já vieram aqui Outras vezes do canal Nós vamos trazer outras vezes Porque eles têm uma visão Tão fora do Brasil Tão uma visão fora De ser os acontecimentos Outra coisa Que eu preciso falar O seguinte Professor Eu acho que é a terceira Ou quarta vez Esta semana Que o nome George Kena Ele morreu No começo Desse século Ele morreu em 2005 Mas ele foi embaixador Na União Soviética Eu acho que é a terceira Ou quarta vez Que o nome dele É mencionado Acho que ele nunca Foi tão lembrado Pelas pessoas sensatas Como nessa época O Kena realmente Conhecia a mentalidade russa Wellington Kalazans Você que está na Suécia Está contigo aí Suécia vai entrar No TAN Como é que está a coisa aí? Como é que você está vendo Essa situação toda? Pois é Hoje a imprensa brasileira Puxou essa conversa De que A Suécia E a Finlândia Estariam entrando Na Na OTAN E que A Rússia Iria Colocar como Alvo preferencial Eu cheguei inclusive A tuitar isso Em forma de brincadeira Esse ano tem eleição Aqui na Suécia Comandante E isso impede Que Qualquer governo Que esteja no poder Tome uma decisão Com esta profundidade Teria que ser Depois da eleição E através de plebiscito E a maioria esmagadora Da população É contra O ingresso Da Suécia Na Na OTAN Como se chama no Brasil E também Como A adesão A moeda Da União Europeia Porque a Suécia É membro Da União Europeia Mas não aderiu Ao euro Tem a coroa sueca Para poder manter A competitividade Então Essa possibilidade Está descartada Pelo menos Esse ano Eu não vou Receber bomba Da Rússia Na cabeça Tem que esperar Tem que esperar O plebiscito Mas Olha Como O professor Lourenço Fez uma explanação Muito importante E eu acrescentaria Apenas Um detalhe Já que estamos No canal Arte da Guerra A OTAN Ela se aproveitou De um momento De fragilidade Da Rússia Que foi Aquela transição Da antiga União Soviética Onde Aqueles acordos Foram firmados E os acordos Inclusive Todo mundo falava Que eram acordos Verbais Mas eram acordos Foram acordos escritos A revista alemã Der Spieger Ela publicou O papel O documento Onde a OTAN Assumia O compromisso De não expansão As fronteiras Do leste Com a Rússia Então isso Já é Um Indicador Muito forte Para que Toda essa preparação Da Rússia Ao longo de anos De se tornar Um país Extremamente Forte militarmente Porque Do ponto de vista Nuclear Já era Desde antes Herdou tudo aquilo Da antiga União Soviética Então a Rússia Se preparou Em todos os sentidos Olha Comandante E também Professor Lorenzo E a você Que está assistindo A esta transmissão A Rússia Está pronta Para todas Essas sanções Que estão sendo Anunciadas Por esta mídia Muito alinhada Com o discurso Da OTAN É praticamente Uma ferramenta De propaganda É lamentável O que a imprensa Está fazendo Não só no Brasil Como em outros países Eu escrevi um texto Inclusive Teve um grande Um grande alcance Onde eu falo Que a imprensa Morreu Porque deixou De fazer jornalismo Para fazer propaganda Deixou de fazer análise Para fazer Tocida De clube De futebol Praticamente É uma espécie De flaflu Incansável E isso Faz com que Todas as pessoas Que estão Um pouco alheias A esse tipo De tema Não é? Que os privilegiados São pessoas Que acompanham Canais como este aqui E os que o comandante Mencionou Na abertura Dessa transmissão Porque conseguem Enxergar De uma maneira Diferente Os movimentos Dos países Mas a desinformação Eu preciso destacar isso Porque a minha área De atuação É a comunicação A desinformação Tem prejudicado Demais Tudo isso Inclusive O processo De paz Porque é importante Recordar Que foram 112 dias Seguidos Com a imprensa Dizendo que Amanhã Tem um ataque Iminente E amanhã Vai atacar Chegar um momento Marcar até a hora De um ataque Isso tudo É muito ruim A Ucrânia Começou a perder Naquele momento Hoje nós vemos Que a Ucrânia Está sozinha Ninguém Tem coragem De enfrentar A Rússia E essa falta De coragem É simplesmente Porque A Rússia É um adversário Diferente do Iraque É um adversário Diferente da Síria É um adversário Diferente da Líbia De Kadhafi É um adversário Muito mais preparado Do que a Afeganistão E Esses movimentos Atuais Eles Apontam Para o surgimento De um mundo Multipolar Não é mais Unipolar Os Estados Unidos Não são mais A única potência E se Essa consciência Não for assumida Por todos Nós vamos Ter Um ambiente Muito desfavorável Capaz Inclusive De atingirmos O limite Para uma terceira Grande guerra mundial Porque os interesses São conflitantes É preciso Que haja respeito Para que haja Através do diálogo A solução Antes de acontecer Porque se houver Uma guerra mundial O mundo vai deixar De existir Porque são potências Nucleares Nós estamos vendo Uma China Que está investindo Em armas Supersônicas E também É parceira Da Rússia A Rússia Não está fazendo isso Sem lastro A Rússia Também sabe Que tem uma China Por trás E isso tudo Não tem sido Discutido na imprensa Como não tem sido Discutido na imprensa Que a China Vem reclamando Já há alguns anos A ingerência Da OTAN E sobretudo Os Estados Unidos Em Taiwan E esse ano Eu acredito Que a China Vai tomar Taiwan E isso não tem sido Debatido Aí vão dizer também Que a China É uma ditadura Comunista E etc E antes de devolver A palavra Comandante Eu gostaria de dizer Que foi muito importante Que esse tipo de sanção Tivesse sido aplicado Para a Rússia Porque quebra Definitivamente Sepulta Definitivamente Uma ignorância Que muitos brasileiros Acompanhavam No seu discurso político De uma Eventual invasão comunista Observe que não existe Mais comunismo Como eu falei Na minha primeira entrada É que todas as sanções Aplicadas Elas estão ligadas A finanças Mercado E economia Não existe nada De comunismo Nessa brincadeira O mundo E as guerras Se movem Em função do dinheiro E é importante Que cada brasileiro Que está assistindo Essa transmissão Porque eu tenho certeza Que esse canal Tem como objetivo O fim Promover a consciência Política do brasileiro Perceba Que nós não podemos Ter Um País Para ser Um guarda-chuva Nós precisamos Construir o nosso É isso Professor Eu vou devolver Para o professor Carrasco Mas eu quero fazer Só um comentário Elton Que é interessante Você é a segunda Pessoa Hoje Que me fala De invasão De Taiwan É a segunda O segundo comentarista A sério Eu estava conversando Com um articulista Agora há pouco E ele falou A mesma coisa Você falou Olha Robson A China só não invade Taiwan Se ela não quiser É bastante complicado Tudo isso Eu vou passar Para o professor Lourenço Carrasco Pessoal Vamos dar o like Vamos ajudar Quase 3 mil pessoas Numa sexta-feira Essa aqui é uma oportunidade Rara De vocês entenderem Como é a política Internacional Como é que o mundo Funciona Aqui a gente fala De operações militares Fala de sanções Fala da cabeça Das lideranças Enfim A gente quer mostrar Quer tentar Junto com vocês Dar as mãos E entender Para onde esse mundo Está indo Professor Lourenço Carrasco Continue desenvolvendo O seu raciocínio Como é que o senhor Está vendo Como é que o México As pessoas do México Enfim Coloca a sua visão aqui Bom, eu acho que as pessoas do mundo O governo do México Ficou muito Podemos criticando Incluso calificou Como invasão Porque Trump Dijo Então, os Estados Unidos Pode fazer o mesmo Com o México Que o que a Rusia Hicou com a Ucrania Para tratar O problema Migratorio Então, o México Está Com essa fronteira Tão longe De Deus E tão perto Dos Estados Unidos Então, o México É a parte É a dizer Não pode Juzgar Tão facilmente Mas eu quero Volver ao tema De o que está Está terminando A época que se está yendo Porque Este período É a dizer O que está dominando En o pensamento estratégico Anglo-americano A partir de Eu diria De a Segunda Guerra Mundial E mais claramente Depois do Asesinato Do presidente Kennedy É uma visão Utópica Para imponer Uma estrutura De governo mundial É a dizer Que Eles vieron Quando Cae A União Soviética Se cai O muro De Berlim A possibilidade De que isto Pudiera ser Real Eu traigo Aqui a memória Um seminário No qual Tuvimos A possibilidade De participar Minha Incluso Minha esposa Silvia Em la SEME Que foi Um seminário Eu digo Histórico Se chamou As lecciones De la Guerra Del Golf E uma discussão Muito clara Entre La posição La visão Nossa Estamos falando A 30 anos atrás Quando se inicia O orden mundial Actual Então E aí Se detalhou Muito Que era O que se buscaba É dizer Por exemplo A destruição O ataque A las Fuerzas Armadas A destruição Do Estado Nacional En cuanto A sus Grandes Empresas Os projetos De infraestrutura De as Fuerzas Armadas Hay que ver Aquellas campañas Contra O brigadero Piba Para acabar Con Dicendo que Ele havia sido Responsável De armar A Saddam Hussein Con O melhoramento De aqueles Mísils Etc Un ataque Inclusive Dicendo que Brasil Queria caminar Hacia As armas Nucleares Pero pesado Un ataque Muito pesado Que aconteceu En ese momento Este orden Mundial La concepção Política Estratégica De este orden É La visión Podemos Ir Yo llamo Utopista De crear Un gobierno Mundial Que surge Básicamente En las conferencias De Versalles En el 19 En 1919 Y la idea De Woodrow Wilson Que era el presidente Aliás Había sido Rector Él El director Decano De Princeton Antes de ser presidente Él era Venía de Una familia Presbiteriana No eran pastores Cabinistas Etc Y a partir de ahí Se crea Aquela Idea Del establishment Angloamericano Se crea El CFR El Council Of Foreign Relations Se crea El Chaton House El Instituto Royal Institute Of International Affairs La Chaton House Y se crea Este eje Angloamericano Atlántico Esa idea Atlántica Y de que se trata Para establecer Un gobierno Mundial Cuáles son Los enemigos Para establecer Ese gobierno Mundial De una paz Universal Eso se falaba Y decía Algo que después Va a aparecer En la fundación Del Conselo Mundial De Igrejas Que Comandante Tenemos pendiente Una live Para hablar de eso Pero Entonces Latina No El patriotismo Es la causa De la guerra Esa era La acción Y segundo La familia Patriarcal Es decir La familia Patriarcal Y el Estado Soberano Que están Vinculados Si nosotros Si nosotros Si nosotros Observamos Que es lo que Se ha establecido En los últimos 30 años La destrucción Podemos decir De los valores De familia El tema De la LGBT Todo este Programa Transgénero Etcétera Etcétera Es una política Deliberada Entonces Ese utopismo De querer Establecer Un gobierno Mundial Es lo que Contraría Putin En los dos Aspectos En el tema Del patriotismo Y en la defensa De los valores De los valores Cristianos En el caso De Rusia De los valores Cristianos Y Claramente Cuando Nosotros Vemos El discurso Que él da En el 21 de febrero Cuando él explica Antes de tomar La decisión De mandar Los tanques Sobre Ucrania Y La ofensiva Tal Cuando reconoce La independencia De las repúblicas De Donbass Él Hace una descripción De como Ucrania Fue creado Por los bolcheviques Que el padre De Ucrania Porque dice Esto es una ficción Ucrania es parte De la historia De Rusia Somos hermanos Somos estados hermanos Es decir ¿Quién creó esto? Es el comunismo Y se consolidó Lenin Lo plantea Se construye Después de la muerte De Lenin Y Stalin Continúa Con el asunto De la separación Básicamente De la creación De Ucrania Esto es muy importante Porque la gente Piensa que Todavía Putin Es Remaneciente Del proceso Comunista Fue líder De la KGB Como si fuera Un líder De la seguranza Del Estado Necesariamente Ruín Es decir Como si no hubiera Patriotismo De una persona Que está En la seguridad Del Estado Es decir Es una mitología Que se creó Entonces Ese orden Está Colapsado En los dos aspectos La comunidad europea No solo Ataca Putin Por el tema De fortalecimiento Del patriotismo Russo Lo ataca También Por la defensa De los valores ¿Por qué? Porque la defensa De los valores Está creando Un conservadurismo En Europa Que Putin Llama Conservadurismo Saudável No el radicalismo Él dice Conservadurismo Saudável Que es lo que está pasando En la Hungría Que es lo que está pasando En Francia Con ciertos sectores No digo todos En España No digo todos Pero hay un sector Que si reconoce En Putin La defensa De valores cristãos Entonces Eso Para la comunidad europea Es simplemente Una Una Es decir Es una dinamita Porque De Es decir Demuelen Los dos Principios Levanten El nacionalismo Y levanta Los valores Familiares Tradicionales Espirituales Y eso es explícito En la posición Rusa Y en la lideranza En la lideranza De Rusia Eso es lo importante No existe En Occidente Ninguna Ningún Ninguna Institución O grupo De individuos Que tengan Una convicción Histórica De esto Que está Ocurriendo Por eso Occidente Está Fragilizado Es una apostasía Es decir Europa Renunciando A sus valores Cristianos Europa Renunciando A sus valores Fundamentales ¿No? Entonces esto Se va a desmoronar Entonces Esta es la visión Esto es una De las visiones La segunda visión Estratégica Es esto Que hemos mencionado George Kennan George Kennan Hay un profesor Este Mitz Shimer De Creo que el nombre Es así De la Universidad De Chicago Que está en esa línea Kissingeriana Podemos decir Que es el balance De poder Y ellos dicen No Tenemos que establecer Un balance De poder Inclusive Para contener A China Es decir El enemigo De China Estamos cometiendo Un error En encostar Sobre Rusia Porque en realidad El enemigo Es la emergencia De la potencia Chinés El almirante Que era ministro De la Defensa De Alemania Antes de renunciar Y yo Yo acho Que él le fez Esa declaración Ya teniendo La carta De renuncia Este Cuando él dice Las exigencias De Putin Son exigencias Legítimas De seguridad Cuando Putin Marca la línea Vermelha Él le dice Eso es Y además A Rusia Es cristal Y no es Él le dice Yo soy Un católico Apostólico Él es de Bavaria Yo soy apostólico Y yo no entiendo Por qué no podemos Hacer una alianza Dos naciones cristales Sobre todo Porque tenemos Que enfrentar A China Esa fue En síntesis La declaración Es la misma Visión De Kennan Es la visión De Kissinger Esa es la segunda Visión Yo diría La visión Del siglo XIX La visión Del Congreso De Viena De Metternich Es decir La balanza La Como llamaban Aquello La La armonía De las naciones O la Este ¿Cuál era el término? Equilibrio Equilibrio ¿Cómo? Equilibrio 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 Sí, equilibrio Equilibrio de poder Pero Había un concepto ahí Pero no importa Entonces Esa concepción Del siglo XIX também não é o que nós entendemos porque não se trata de trazer a Rusia em um balance de poder para enfrentar a China e aqui é onde surge o que eu digo, a terceira concepção que está emergindo que é o documento de Beijing do 4 de fevereiro isto é o documento fundante do novo ordem mundial multipolar agora, em isso essa é a visão, podemos dizer claro, a Rusia diz, é a doutrina Putin em relação a Rusia isto é a doutrina Putin que está sendo levada neste momento em os acontecimentos da Ucrânia mas é a visão de todo Estado soberano então, o Brasil quando o viaje do presidente Bolsonaro foi uma decisão eu já repeti, estivemos com Rubens lá no canal, nosso amigo Rubens e falamos o seguinte foi uma decisão político-militar e isso foi claro Carlos Alberto de França foi muito claro naquele conjunto dois mais dois Ministério da Defensa Ministério das Relações Exteriores Ministério da Defensa e Ministério das Relações Exteriores Brasil e-Rusia e o mais interessante é, primeiro, Rusia pide a entrada de Brasil no Conselho de Segurança das Naciones Unidas o invita a ter uma questão de ser consultado em assuntos globais não somente na relação bilateral ele fala de as questões globais e estabelece, podemos dizer, esse diálogo no qual Brasil só pode entrar no Conselho do Conselho de Segurança de Segurança de As Naciones Unidas em um novo ordem mundial não há como entrar agora para entrar em um ordem mundial mas para que emerge esse ordem mundial tem que ser demolido o sistema jurídico de prevalecer e eu acho que Gutiérrez ajudou ao apoiar ao condenar unilateralmente a Rusia ele fundou é dizer, destruiu a capacidade de negociação da Secretaria General das Naciones Unidas eu também acho isso eu acho que a ONU iniciou um processo de decadência exatamente ela está se deslegitimando ela não pode se mostrar parcimonial exatamente e comandante o assunto é muito claro hoje nem Estados Unidos nem a comunidade europeia nem a OTAN nem nenhuma outra nação vai medir a relação de Rusia com a Ucrânia é dizer rompiu qualquer negociação e claro a Rusia vai estabelecer as condições de segurança e eu acho que a desnazificação a resistência que está vinendo neste momento à base do ejército russo é os grupos neonazistas apoiados por Ocidente e armados por Ocidente desde de la revolución de Maiden eu vou passar um pouquinho para o Wellington agora eu queria te fazer uma pergunta você fica livre para desenvolver todo o seu raciocínio toda a tua visão mas eu queria a seguinte visão sua além daquilo que você quiser apresentar não tem problema teu microfone está fechado o Putin o Putin deu a entender durante um longo tempo que ele não ia fazer invasão ele chegou a declarar isso diversas vezes agora eu queria saber o seguinte na sua visão ele ia realmente ele estava realmente intencionado desde o começo ou alguma coisa nesse processo que como o professor colocou aí já dura mais de três meses ou alguma coisa fez ele mudar de ideia qual que é a tua visão disso tudo olha essa ação militar eu não chamo de invasão eu chamo de uma ação militar de restauração territorial ela só foi necessária porque ficou visível que a Nato está a OTAN perdão eu falo Nato porque eu já moro muito tempo Nato é a sigla em inglês exatamente então eu uso perdão mesmo fica tranquilo é que o pessoal sabe então OTAN é ela usou durante os últimos anos a Ucrânia como cabeça de ponte para um avanço e isso Vladimir Putin e o serviço de inteligência russo é um dos melhores do mundo não podemos negar isso ele percebeu que os movimentos militares e a maneira como as posições estavam sendo tomadas estavam se dando para a construção de pontos de ameaça à soberania territorial russa então foi quando ele começou essa escalada de a primeira escalada é bom que lembre isso foi diplomática através do Lavrov e todos os dias eles iam à imprensa aos eventos internacionais cimeiras etc e falavam não queremos que a Ucrânia seja membro da NATO não iremos aceitar porque isso representa uma ameaça direta ao nosso país quando eles perceberam que estavam tentando fazer da Rússia mais um Iraque porque observem o modus operandi foi o mesmo demonizaram Saddam Hussein inventaram que ele possuía armas de destruição em massa e mataram Saddam Hussein destruíram o Iraque roubaram o petróleo só uma parte a mesma coisa que estão fazendo com a nossa Amazônia a demonização do Saddam ela guarda muita semelhança só uma parte aqui para o nosso público saber com a demonização que estão fazendo do Brasil desculpa prossegue aí não claro essa observação é espetacular porque esse programa tem que ser direcionado tudo que nós estamos debatendo aqui tem que ser direcionado para que o Brasil perceba que nós não somos um planeta isolado do planeta Terra não nós estamos conectados essa coisa estão surgindo tribos no Brasil que estão inventando que nem existem entendeu são tribos norueguesas que estão com índios pintados como se fosse a timbalada lá da Bahia já que sou baiano eu posso falar com muita propriedade daquela pintura que já cobri carnavais quando eu trabalhava em rádio lá na Bahia então é preciso que tome cuidado porque a floresta amazônica poderá inclusive nessa crise ser a única saída para através do carvão a indústria europeia não quebrar porque se Vladimir Putin fechar a torneira a Europa depende 40% do gás russo e isso vai sobrar para o Brasil vai sobrar para os países do continente africano que ainda possui floresta mas voltando a esse tema que foi a pergunta do Vladimir Putin com a Ucrânia foi o plano B na minha opinião mas ele inteligentemente preparou o plano A que foi o diálogo através do Lavrov diplomático vamos recuar vamos percebam isso aqui não dá certo e etc e o plano B enquanto eles diziam que Vladimir Putin era um ditador que enfim tudo aquilo que nós já sabemos que eles falam Vladimir Putin começou a dizer olha eu tenho armas e não vou permitir o nazismo ao meu lado então tudo começou uma guerra de propaganda e realmente existem ligações muito grandes com o nazismo desses grupos que estão aí apoiando o presidente humorista da Ucrânia e a Rússia não teve opção a Rússia não teve opção porque o que ia acontecer era a chegada pesada de equipamentos bélicos da NATO e um e um ataque nuclear porque é a única maneira de impedir que a Rússia contra ataque é estando muito próximo dela e atacando de surpresa através de uma arma nuclear e se a Rússia deixasse de existir amanhã estariam comentando a nova música do cantor mais famoso e o novo filme é como se não existissem olha professor Lourenço e comandante Robson eu costumo dizer que a Coreia do Norte e a Rússia só existem hoje como país e como povo porque possuem armas de dissuasão por isso que eu acho que o Brasil não pode abrir mão da tecnologia nuclear e precisa proteger o seu território é muito estranho o que está acontecendo no Brasil essa permissividade é preciso que haja uma consciência nacional porque beira desculpe se tem seguidores do mas não é uma questão do atual governo é uma questão eu falei recentemente numa live com o Felipe Quintas que na minha opinião a guerra híbrida do Brasil foi a chegada do PT ao poder porque mudou a cultura do povo introduziu todas as pautas identitárias e acabou criando um transtorno social no Brasil capaz de promover essa discórdia interna que hoje virou uma coisa totalmente perdida observe que no Brasil quem antes condenava a aproximação de Bolsonaro com os Estados Unidos apoiava a Rússia e agora está apoiando os Estados Unidos e condena Bolsonaro porque Bolsonaro visitou a Rússia então não existe ideologia política no Brasil porque não existe um projeto nacional sério para que o Brasil seja um país digno da sua a ideologia ela foi diluída pelo identitarismo né Wellington eu falo sempre isso e se eu falo nos canais de esquerda que eu falo também eu não tenho problema de conversar com todo mundo eu acho que a maior armadilha que se criou para aquela esquerda com legítimas preocupações sociais você pode não concordar mas elas são legítimas a maior armadilha que se colocou na esquerda foi o identitarismo que acabou com a ideologia exatamente é uma coisa assim empurrar uma coisa tão abjeta que todo mundo acaba ficando contra agora essas coisas abjetas que foram criadas a gente sabe é tudo criação de NED fundação Ford George Soros essa coisa está destruindo o ocidente o veneno está se voltando contra quem criou olha porque a conta não fechava comandante a conta não fechava o neoliberalismo ele é contraditório porque ele ele é a concentração da riqueza e não existe capitalismo que se sustente sem consumo e se as populações perdem o poder de consumo enfraquece o próprio neoliberalismo e eles acreditaram mesmo que iriam conseguir conter todas as revoltas e tensões através do entretenimento da desinformação e das políticas identitárias isso não enche barriga de ninguém isso não gera emprego para ninguém e essa revolta observe que por causa dessa questão da vacina os ensaios de reações populares em todo o mundo se não fosse essa questão da Ucrânia hoje aquela paralisação no Canadá já tinha contaminado os Estados Unidos Austrália França Itália quantos países hoje estaríamos com o mundo totalmente paralisado essa tensão na Ucrânia já está aumentando o preço dos combustíveis em todos os países europeus o povo não suporta mais pagar conta altíssima de energia elétrica e também o preço dos derivados do petróleo os caminhoneiros na Itália já estão em greve e essa greve pode ser espalhada por todo o sul da Europa porque eles vão perder a competitividade como é que a Alemanha vai manter a indústria nacional que tem com os privilégios que deu aos trabalhadores redução de carga horária com manutenção do ótimo salário se vai ter que pagar uma conta de gás altíssima por essa questão aí da Ucrânia com a Rússia o Nord Stream 2 que era o projeto que iria impulsionar a economia alemã está parado por questões de ordem dos Estados Unidos porque quando se fala OTAN você leia Estados Unidos da América e essa intervenção dos Estados Unidos na Europa beira o ridículo não dá mais para os países europeus serem países autônomos tendo que seguir essa agenda que é totalmente contrária aos interesses não só do bloco econômico comum europeu mas dos países individualmente estamos atingindo um momento de muita tensão porque se não houver esse diálogo que foi proposto aqui no início da nossa conversa por vaidade por incapacidade de aceitar o declínio do Império Norte-Americano como potência unipolar e ter que dividir isso com outras frentes nós vamos lamentavelmente deixar de existir porque vai ter Terceira Guerra Mundial eu não temia isso eu não temia isso mas eu percebo que existe aí uma dose de insanidade muito grande os avanços são mantidos e eu duvido que a Rússia recue nesse novo projeto que era o plano B deles que passou a ser o primeiro plano que é de garantir a soberania territorial e retomar aquela posição que foi firmada em acordo no final da antiga União Soviética e que deixou de ser cumprido pela OTAN então a tensão vai ser muito grande Vladimir Putin não está muito preocupado porque chamam ele de ditador isso e aquilo ele é muito frio e calculista pelo que eu percebo ele está disposto a morrer a ter que ver uma Rússia arrasada então a coisa realmente atingiu um nível de muito risco de muito perigo Obrigado Elton eu vou só mostrar o livro aqui do professor gente que eu quero que vocês tomem conhecimento dele que eu vou passar a próxima pergunta do professor Lourenço olha gente esse livro aqui o complô para aniquilar as forças armadas e as nações da Iberoamérica o professor Lourenço Carrasco é um dos autores esse livro aqui ele já tem uns 30 anos mas ele é atual até hoje o complô para aniquilar as forças armadas e as nações da Iberoamérica vocês não vão achar na Amazon vocês vão encontrar aí na estante virtual porque já é um livro antigo talvez achem no mercado livre mas é muito importante que vocês leiam e tomem conhecimento desse livro professor eu vou aproveitar uma pergunta para o senhor dentro do escopo desse livro que foram dos autores nós notamos que o trabalho para acabar com as forças armadas latino-americanas foi muito bem feito o exemplo mais completo mais acabado é da força das forças armadas argentinas que elas estão no limite desapareceu hoje esse plano eu acho que também foi aplicado em parte na Rússia mas lá parece que não funcionou muito bem então eu queria que o senhor falasse disso tudo do seu erguimento da Rússia como os russos conseguiram que é uma outra coisa engraçada vocês tem que prestar muita atenção que é muito inteligente o Império Britânico não existe mais o Império Otomano não existe mais a comunidade francesa não existe mais mas o Império Russo vai bem obrigado praticamente se vocês pegarem a Rússia hoje ela tem quase o mesmo tamanho de 1914 gente é admirável isso é muito admirável eles conseguiram se manter então professor queria que o senhor falasse tudo isso como a Rússia fez o seu erguimento como ela conseguiu sobreviver nesse mundo de tantas transformações escapando de tantas ordens mundiais bom primeiro deixa-me lembrar que nós temos um livro que se convirtiu em dois idiomas que está em espanhol e em português que se chama Amizão da Rússia no atual cambio de época no qual já não elaboramos exatamente esta esta visão de que é o que Rússia significa assim que depois comandante me manda o endereço porque le vou mandar presentear um livro porque necessito que as pessoas conheçam esse livro porque é um livro de 4 ou 5 anos de 4 ou 5 anos atrás e que mostra exatamente a projeção por isso não nos sorpreende para nada o que aconteceu era de esperar em um certo sentido olha o ataque a as forças armadas começou antes que o desmoronamento da União Soviética e o ataque ali isto foi em dois acontecimentos importantes primeiro Malvinas porque porque aí se aprovechou basicamente aquel conflito para reventar o sistema interamericano de defesa é dizer Reagan apoiou a Margaret Thatcher Reagan apoiou totalmente a intervenção em Malvinas e vean que neste momento a China e a Rusia estão ratificando a soberanía de Malvinas óleo ojo é dizer porque o orden comienza aí se desmorona esse orden e aí é onde vai surgir depois imediatamente o diálogo interamericano como vamos a reconstruir o orden emisférico é aí que surge Fernando Henrique que é creador do diálogo interamericano é dizer é membro fundador depois Fernando Henrique levou a Lula incluso Ciro Gómez hizo un estagio lá depois se le percibiu que estava no outro lado isto está Marina Silva agora esta moça nova a diputada esta jovem a incorporaron ao diálogo interamericano é dizer é esse proxecto da fundación Ford é esse proxecto de Soros é a fundación Ford que está en el origen a fundación Ford e a fundación Rockefeller que van a apoyar está é o Instituto Woodward Wilson para que quede claro exactamente esa conexión e a conexión con a Universidade de Princeton pero eu digo isso aí porque aí começa o plan vamos a ir a a a para disminuir as Fuerzas Armadas tal de fato Argentina perde as Fuerzas Armadas aí é aí que desmontan as Fuerzas Armadas de Argentina as capacidades que tenían este de tecnologia acuérdate que tenían un proxecto de aeronáutico muito bom tenían un proxecto misilístico etc etc então aí começa e se vai consolidar já en el 90 91 con o presidente Menem Menem é o que sepulta as Fuerzas Armadas e o conozco muito bem esse processo porque eu era muito amigo do Coronel Mohamed Ali que era o chefe das caras pintadas que o pintam como um golpista que lutou nas Malvinas um veterano da Guerra das Malvinas veterano da Guerra das Malvinas e ele en realidade se revolta contra contra Menem porque ele entende que o novo orden mundial é um estado de desarmar de as Fuerzas Armadas de Argentina por isso ele se revolta ele não é um golpista para isso eu sei de adentro porque isso depois ele vai aparecer primeiro nas Malvinas vai ser um elemento fundamental no problema de Panamá de construir as Fuerzas de Defensa de Panamá e por palavras de ele Noriega é sacado e é invadido Panamá estou dizendo um ano antes de Irak é invadido Panamá acusando a Noriega de que era narcotraficante etc quando ele era um um homem muito vinculado aos serviços de informação tanto militar como de la CIA por razões obvias é o canal de Panamá e ele é o homem forte de Torrijos então nem modo que não seja um homem ligado aos serviços de informação de a CIA é uma ingenuidade dizer isto a realidade é que Noriega se opusou aos acuerdos iran contra do tráfico de armas por drogas para poder alimentar a guerrilla dos contras de Nicaragua é a razão atrás disso então quem fez isso? quem armou todas essas é o governo paralelo que estava primeiro dirigido por George Bush vicepresidente de Reagan Bush era o jefe de um governo paralelo isso aparece por o escândalo dos iran contra e os funcionários de alto nível que utilizavam o narcotráfico para armar operações paralelas é incrível é inacreditável mas isso assim e fizeram tráfico incluso de drogas hacia os Estados Unidos eu sempre digo o seguinte en o tráfico de drogas América Latina pone os mortos para chegar a droga limpiña a os Estados Unidos e aí não tem problema nunca no jefe do governo paralelo secreto sino do governo americano que vai a poner en marcha a guerra do Golfo e o novo ordem mundial eu me me recordo muito bem que quem recebeu no senado ao presidente Bush no na iminencia de que ia a crearse o ordem mundial foi precisamente o senador Fernando Henrique Cardoso então o aparato que estava aí contra as forças armadas estava formado no novo ordem mundial quando Fernando Henrique Cardoso chega ao poder ele se vai encargar de reducir as verbas das forças armadas ele vai ser responsável porque porque no trabalho do diálogo interamericano se vocês revisam os informes do diálogo interamericano estava someter as forças armadas ao poder civil parece muito bom parecia muito bom não é bom tem que ser as forças armadas sometidas ao estado do governo civil democrático etc parecia muito bom mas o prático é que se tiraram os projetos de investimento de alta tecnologia se atacaram os orçamentos lembro que a Argentina ela estava com um misto de quase mil quilômetros exatamente o Condor aquele Condor tal e tal então aí começa então nós temos que ver com essa questão de novo ordem e por isso mencione esse seminário do SM que foi organizado nesse momento era o coronel havia dois coronéis no CEPIA-X no Centro de Perfeccionamento que organizaram esse seminário no CEPIA-X coronel, naquele momento, que se chamava coronel, depois general bueno, coronel bueno, que disse todos somos iraquianos e um dos elementos de discussão é vana sobre a Amazônia é a dizer o ataque a Iraque, o bombardeio a Iraque é simplesmente um aviso de que vão por os recursos naturais da Amazônia então, tudo isso quando, por exemplo Putin disse que Woodrow Wilson falava isto na reunião de Valdá que Wilson, não, na entrevista que Woodrow Wilson ou um dos assessores falava que a Rusia era muito grande, que havia que criar uma nación em Siberia e umas 4 ou 5 naciones europeas, de lo que era a gran Rusia, é a dizer, incomodava o tamanho da Rusia de a mesma maneira que incomoda o tamanho do Brasil para eles seria muito bom ter uma nación na Amazônia ou várias naciones uma nación no sul, uma nación no centro-oeste para esse ordem mundial seria muito conveniente então esse ordem que se está caindo é o mesmo ordem das ONGs exercendo soberania limitada na Amazônia é o mesmo ordem de uma polícia do governo mundial encarnada no Ministério Público que faz impossível qualquer obra de desenvolvimento do Brasil ou a encarece temos que falar dos crimes no Ministério Público do que se fez com esse projeto é um crime de guerra econômica contra o país então estamos em este momento para começar a revertir esclarecer de que maneira o novo ordem mundial que estava aí que se está peleando tem que ver com a região amazônica e concluindo isto eu estive no Instituto General Vilas Boas falando dessas questões que aconteceu na nova república se separou a diplomacia da política de defesa coisa que não havia no governo militar então a política Itamarã tinha apaciguamento vamos a conceder Yanomamis vamos a conceder Raposa Cervasol Tierra do Centro tal e tal até chegar a ter 35% da Amazônia ou 50% da Amazônia 35% do território nacional controlado por ONGs ou por uma política de ONGs então e o extremo é o seguinte aparece o rei de Noruega na região Yanomami o comandante Vilas Boas general Vilas Boas recebe um telefonema do encargado na região dos Yanomamis dizendo temos aqui a visita do rei de Noruega e claro o general Vilas Boas diz a ver a ver que tomaste qual é a cachaça que tomaste que fumaste efectivamente o rei de Noruega estava aí e Tamaraty não havia informado ao comandante do ejército e isso mostra claramente esse divórcio esse divórcio se fecha agora nesse acordo contra a Rusia nesse acordo dois mais dois política militar isso é o que é importante entender é dizer Ministério de Relacion Exteriores Ministério de Defensa não pode haver uma política exterior que não este vinculada à defesa dos interesses territoriales do país isso não existe e isso é o que o diálogo interamericano produz como política vean a Argentina que política pode ter exterior qual é seu poder para imponer qualquer coisa então essa e é o que estão fazendo com as Forças Armadas colombianas é o que estão fazendo e sim trataram de fazer e te quero dizer por exemplo em México esse livro complô publicou o Estado Maior no ano 95 o Estado complô foi publicado 5 mil copias no nível do Estado Maior é a dizer todo mundo sabia em México que o plan dos Estados Unidos do novo ordem mundial era o desmantelamento das Forças Armadas e o ataque a as empresas públicas Pemex a Comissão Federal de Electricidade a mesma questão que aconteceu aqui com 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 Petrobras e com Electrobras que é o que segue agora eu concluo com comandante não há forma de sustentar um cambio na política exterior que não cambie a política econômica para uma política nacional de desenvolvimento é a dizer não existe em nenhum momento a possibilidade de que você tenha uma política nacionalista patriota ou patriota nacionalista uma política política econômica se não isso não vai funcionar e vai chegar a Lissão e aí quem sabe que vai acontecer não vou opinar porque não é minha prática mas eu acho que esta questão das forças armadas comandante é absolutamente crucial porque esse é o novo ordem então eu vejo o de rússia como dizendo isso é um alimento a os patriotas em toda América Latina para mirar não por visiones ideológicas mas em termos de um plan de desenvolvimento que era o que nosso amigo Lar de Suecia Calasanz estava mencionando um projeto nacional de desenvolvimento que retome por exemplo a política de integração a saída ao Pacífico este acordo que fez o presidente Bolsonaro com Pedro Castillo independente das ideologias é dizer Brasil precisa Perú porque Perú é a saída natural de Brasil hacia o Pacífico hacia o Área Euroasiática que é onde está en este momento a emergencia do poder económico deseando que os Estados Unidos tengan um processo de conflito interno em que reapareça uma visão nacional também patriota possivelmente Trump regrese com uma visão de dizer não vamos intervenir mais em asuntos mundiais que era um pouco a orientação de Trump Trump o mataram porque disseram que ele era um títere de Putin então como podia fazer uma relação com a rússia era impossível ele cerraram o caminho isso foi Hillary Clinton e agora sai isso na semana retrasada que quem realmente infiltrou a campanha de Trump foi Hillary Clinton e um de um os elementos que difundiu todo este problema de que Clinton era perdão que perdão que Trump era agente de Putin foi exatamente Sullivan que é o atual secretário de segurança dos Estados Unidos então tudo isto está está tocado eu digo são pilares de mentira que vão a caer agora o que deseas para evitar exatamente essa loucura dos utopistas que Wellington estava falando é exatamente o assunto de que pode haver um interno na Europa eu não creio que isto se vai sustentar imagina Alemanha eu não creio que Schultz vai sobrevivir muito tempo por que por que exatamente o tema energético les decía Putin hace uns décadas rindo de esta política antinuclear alemã diz que não querem o gas e não querem a energia nuclear vão ter que ir a acudir a leña pero como não há mais florestas vão ter que ir a Siberia recolher leña porque não tem brincando então a realidade vai chegar rússia vai vender se não quer Europa o 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 gásoduto não querem o trigo China come tudo já sabemos aqui que China come tudo e para Brasil mira há quatro grandes produtores de fertilizantes o primeiro é Canadá o segundo é Rusia o terceiro é Belorrusia e o quarto é China então para Brasil sua capacidade agrícola depende em grande medida da Rusia de Belorrusia e da China e isso é uma realidade não vai alimentar você não vai ter fenômeno da grana podemos agricultura brasileira se não tiver fertilizantes agora isso nos chama a atenção a ter uma política nacional para desenvolver as capacidades de produção de fertilizantes dentro do Brasil isso é urgente é um assunto de segurança nacional agora isso nos abre toda esta reflexão não poderíamos fazer sem este elemento que estamos vendo de que Putin pateou a mesa internacional muito simples agora tem que reconstruir a mesa não é querer arreglar a mesa a mesa quedou destruída agora tem que construir uma mesa de negociación diferente e isso é a oportunidade agora isso é simplesmente uma coisa muito preliminar mas que temos que continuar discutindo porque isso nos vai levar a um entendimento e sobre todo uma consciência patriótica na América Latina porque Argentina foi a China e China vai construir a Tocha 3 Bolsonaro foi a Rusia a Rusia vai ajudar a terminar Angra 3 e uma coisa muito importante quer transferir tecnologia para construir pequenas usinas nucleares que são fundamentais especialmente na área de fronteira da Amazônia porque tu podes ter uma usina aquelas SMR Small Modular Reactors e podes ter uma cadena em toda a Norte de pequenas usinas nucleares incluso avançando a tecnologia porque Brasil tem uma tecnologia de motor do submarino nuclear tem uma expertise em isso e eu acho que é uma oportunidade muito grande em geral viveremos uma era nova de energia nuclear independente da Alemanha Alemanha não tem outro caminho que voltar a seu projeto nuclear vamos esperar até onde a estupidez alemã porque eu sempre digo Alemanha é o país mais educado que existe no planeta mas eu não sei por que na história comete sempre erros estúpidos como está sendo neste momento porque quem se vai perjudicar mais das sanções à Rússia vai ser a indústria alemã bom estamos aí isso está muito interessante e podemos passar mas o tempo se esgota não professor professor nós já vamos fazer porque a gente está com mais de uma hora aqui e a gente costuma manter as lives mais ou menos de uma duração para esgotar os assuntos poder trazer a próxima então eu vou passar para o Wellington ele fazer as considerações gerais eu vou passar para o senhor também tem que ser mais as considerações o senhor tem que ser mais curto a gente vai deixar esse assunto para mais lives Wellington suas considerações finais minhas considerações passam necessariamente pela separação entre estado e governo no Brasil eu acho que as forças armadas permitiram que o judiciário no Brasil assumissem as rédeas do país e o judiciário do Brasil é corrompido o judiciário do Brasil atende interesses alheios aos interesses do povo brasileiro e do Brasil o judiciário assumiu o legislativo e agora o executivo é preciso que seja o Brasil seja independente o Brasil não é um país independente hoje prova disso é que o Brasil acabou de votar contra a Rússia perdendo uma oportunidade de ouro de retomar através de um voto neutro sem se posicionar mantendo a tradição do Brasil conseguindo se firmar como um país multipolar esse equívoco praticado pelo Brasil hoje nas Nações Unidas vai custar muito caro para a retomada do Brasil no contexto internacional nós seremos quintal dos Estados Unidos da América mesmo que os Estados Unidos da América não seja mais uma única potência no planeta porque os chineses e os russos foram muito claros e recentemente com essa conversa com o Jair Bolsonaro na Rússia sobre os interesses internacionais da França dos Estados Unidos da NATO como colocou o professor dessas ONGs bandidas que estão roubando o Brasil e tudo isso está passando sem que o povo brasileiro perceba existe no Brasil uma campanha de separação do Nordeste do restante do país para reduzir o território existe no Brasil campanha para que o Brasil deixe de ser miscigenado para ser negro ou branco esse black or white dos Estados Unidos da música do Michael Jackson quer importar para o Brasil que a maior riqueza da população brasileira está na miscigenação e eles querem matar isso tudo que o Brasil tem de rico eles estão tentando destruir e essa invasão da justiça na política brasileira já passou de todos os limites a soberania popular acabou no Brasil eu por exemplo e isso é muito pessoal não confio absolutamente nada no processo eleitoral brasileiro tenho todas as razões para ter as dúvidas entrevistei ninguém confia Wélito ninguém confia mais é mas mas pelo jeito vai continuar assim sim e é muito triste ver o Brasil com o potencial que tem se limitar a ser um quintal de exploração professor falta consciência falta acabar com essa guerra de torcida mas preciso que tenha um poder firme uma mão firme que seja nacionalista eu não vejo essa mão firme nacionalista no bom sentido da palavra como o professor colocou não confundindo com aquelas coisas do fascismo e etc mas um nacionalismo de reconstrução do país porque senão o Brasil vai deixar de ser uma nação e isso é muito triste tudo isso que está acontecendo de uma maneira muito rápida eu agradeço a esse convite que foi feito espero que possa voltar em outras oportunidades sem dúvida e é sempre um prazer estar aqui aprendendo com os senhores já está feito o convite Wellington obrigado a gente vai falar sobre a professor eu peço eu pedi para o senhor fazer as considerações finais mas eu peço que elas sejam curtas não, não, não já 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 esse consideração muito 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 diversas mas eu acho que foi uma oportunidade para apresentar esse tema de as forças armadas e um pouco da história de como surgiu mas não novamente agradecer e estamos aí a as ordens se há um momento de esclarecimento eu penso que é como tudo se rompen certos axiomas de pensamento e mientras chegam os novos há um tempo que tem paciência paciência estratégica para para que isso empiece a chegar mas esse trabalho de os canais não o teu Felipe Quintas Rubem Rogelio que é um super experto em termos de tem um conhecimento muito grande eu realmente aprecio muito o canal de Rubem digo de Rogelio Anitabliano e eu acho que esse trabalho que está fazendo é o caminho porque a grande mídia está totalmente fora mas isso se está autoderrotando estão fazendo sanciones a a verdade e não há forma de que a verdade se detine há uma frase que se chama bonum é difusivo que é o bem se difunde a si mesmo assim como a verdade então eu acho que isso de os canais está sendo uma grande revolução e está chegando com muitas verdades a muita gente em todo o mundo não somente Brasil ou México etc bom e se está acabando minha bateria neste momento assim que não tem jeito há mais que agradecer Wellington também um prazer estar aí contigo e nos vemos na próxima estamos listos eu acho que se abriu uma gama de temas que temos que aprofundar e repito está pendiente o tema do Conselho Mundial de Igrejas nós vamos falar obrigado pessoal quero agradecer vocês aí eu peço apenas para que esperem um pouquinho eu vou fazer o encerramento mas para que esperem porque eu dou um debriefing rápido para vocês pessoal amanhã amanhã tem o nosso café com defesa a gente vai estar com o Rayan Santos aqui o Rayan Santos vai estar falando diretamente da França aqui para vocês tá ele mora na Rússia mas está na França amanhã ele vai estar conversando aqui eu conversei com ele hoje aí então a gente vai vai fazer muita coisa legal amanhã no café com defesa o cabaia e eu vamos estar com o Rayan Santos a gente volta amanhã nós vamos trazer de novo o professor o Wellington Calazans tá e a gente volta amanhã sempre com responsabilidade compromisso e espero o Brasil pessoal até mais o que a gente vai ter A CIDADE NO BRASIL